E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias Galera, troco pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje tá monstro Voltei com aquela série Professor Royale Várias cartas novas no Clash Royale aí, entendeu? Então eu vou tá mostrando pra vocês como funciona cada deck aí Pra vocês dar aquela moral lá E porra, se inscreve no canal, cai pra dentro aí galera Você que não conhece, deixa o like, fortalece no like Porque essa série é muito top e ajuda muita gente aí Mas vamos que interessa, vamos à batalha Olha isso galera, chegamos na arena aqui Esse deck funciona da seguinte forma Ele comba o Exército de Esqueleto com o Mineiro Ele comba o Gigante Real com o Spark Gigante Real com o Mega Servo Utiliza Tronco, utiliza Zap E utiliza o Tornado na defesa, entendeu? Vocês vão ver aí como funciona aí Os dois tão se estudando ali Ninguém quer jogar, entendeu? Tô brincando ali Carinha pra cá Sozinho pra lá Mexe na carta daqui Mexe na carta de lá Mas vamos que vamos Beleza, entendeu galera? Vamos lá Joga aí galera Vamos jogar Vamos partir pra dentro Acabou os minutos de estudo Já se passaram 40 segundos Vamos lá Que nóis que você já foi com tudo Olha isso Jogou as caveirinhas Junto com Lenhador, né? Lenhador não, porra Mineiro Burro pra caralho Tubarão Mas vamos lá E lá atrás já tá vindo Lava nível 2 Lava nível 2 é muito difícil Repara que o Kinox vai jogar Aqui atrás O Spark E... O camarada tá vindo lá Jogou o Servinho Agora olha o que ele vai fazer Com o Trovão Jogou lá o Tornado Trovão Não o Tornado O barulho tá errando Tá caraca Mas tá maneiro O Kinox pra mim Ele errou ali Ele jogou o Mega Servo Em cima do Lava Era pra ter jogado o Mega Servo Em cima do Mega Servo Do inimigo lá Mas beleza Ele jogou as caveirinhas ali E o Lava Seguiu as caveirinhas Ele conseguiu defender Legal O camarada veio com o Mineiro Até aí beleza Tá bonito a parada E agora ele invadiu Com tudo lá Com o Mineiro lá O cara jogou as Arqueirinhas lá Pra poder ajudar na defesa Mesmo assim Tá com um dano muito grande Aquela torre de lá Entendeu? Tá com quase Mil de diferença Beleza Repara agora Que ele vai jogar o Tronco Ali naquelas Arqueirinhas ali Cara Que ele não quer tomar dano Entendeu? Qualquer flechinha da Arqueirinha Pode resultar Problemas no futuro Aí no final da batalha Entendeu? Mas vamos lá Show Camarada brotou de novo Lá o Lava Ele já veio aqui com O combo dele Gigante real E O Mega Servo Galera Se você tiver cemitério Foca no cemitério Vai com tudo Olha lá O cara jogou o Mega Servo Errado ali Tomou porrada ali Do Mega Servo Do Kinox Aquela torre já vai de ralo Olha ali O que ele fez lá Jogou o Tornado novamente Jogou as caveirinhas aqui atrás Porque ele ficou enrascado ali Pra poder defender Jogou o Mineiro Jogou aqui De novo o Mega Servo Beleza Agora de novo Jogou o Tronco lá E agora pra conseguir defender Ele com o Mega Servo Jogou Olha o que ele fez ali galera Ele jogou o Tornado ali E ele conseguiu defender muito bem Jogando as caveirinhas Tirando a atenção Das outras cartas E agora O Mega Servo Ficou de boba ali Beleza Jogou aqui atrás O Mineiro Tá batendo ali Na verdade Jogou na frente da torre Beleza Agora ele conseguiu destruir ali O camarada viu Que já não tem chance 9 segundos E abandonou a batalha E ele Olha lá o que ele fez Jogou um Tornado pra brincadeira Entendeu galera Agora a estratégia desse deck É você saber se defender E você saber se atacar Entendeu Utiliza o Spark junto com O Gigante Real Utiliza o Mega Servo junto com o Gigante Real Utiliza o Mineiro junto com as caveirinhas Não joga um trem Não jogue três cartas Joga só duas Pra você ter tempo de elixir E se a sua investida Não deu certo Você conseguir defender de boa Beleza O que eu tenho pra vocês Hoje é isso E eu espero que vocês tenham gostado Valeu Galera O que eu tenho pra vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui